E aí Cacete top 5 coisas que eu nunca quero ver eu abrir a porta no meu quarto Credo velho, para, eu pego o dia Wtf Que isso cara Ninguém se matou na banheira Já é algo bom Bom dia Um ataque a delegacia de South Park na noite de ontem Deixou cidadãos completamente em choque Com presos a solta e policiais no hospital Um membro da Câmara do Comércio Que está cansado disso tudo Anunciou sua candidatura à prefeitura O que South Park precisa é de Segurança e não De vigilantes que andam por aí Pedando na cara dos outros Juntos nós nos livraremos desse terrorismo anão Meu Deus Eu defendo essa ideia Meu nome é Mitch Conner Será que ia virar o prefeito do bagulho O que aconteceu aqui gente Meu Deus do céu O que passou corип fã Que estava isso Por isso, o que lutou Que era importante O que o prazer Qual? O queamel раск Aldo tem ninguém Ninguém em casa. Está na hora de trocar de roupa. O que foi? O que está acontecendo? Minha criança, é porque você está tentando se encontrar de modo errado. Saber sua identidade sexual, raça e etnicidade, nada se compara em saber quem você é espiritualmente. Vá até o lago. Tem alguém lá que finalmente ajudará você a encontrar o seu verdadeiro eu. Jesus? Colocaremos Jesus? No porão, mas nem conseguiu acessar o porão da casa. A mistura racial entre humanos e deuses tem suas vantagens. Ao menos os três tipos de poder, já que o código genético do Shubi blá 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 se apega ao teu. Ok. Deixa eu ver. Nossa, quando dá pra ser a brita, fica amarelo. Quintal também é bloqueado, né? Não tem quintal. Você tem ganho. Você tem ganho. Espera aí, rapidão. Só mandar um zap-zo-po-zoom. Pronto. Pronto. É, eu pretendo ir lá agora. Só que antes eu preciso colocar de roupa que já deu disso aqui mesmo. Capuz de múmia, tem roupa de múmia? Tem... Tem... Agora eu vou virar o Azazel do... Do Batman. Tem... Pera aí! É o sentinela pedorrento. Sim. Amigos da Liberdade! Todos os amigos da Liberdade compareçam a uma base. Repito, amigos da Liberdade para a base. Tô! 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 Alguém pediu o passeio... Vê, veloz! Eu preciso ir para a delegacia A delegacia vai estar trancada agora Era para você ser o que? O mágico cigano? Vá em frente Muito obrigado Ah, faz uns 5 minutos que eu não tenho pensamento racista Pode confiar em nós criança, somos os mocinhos Já é um progresso na vez, 5 minutos Eu sou de que cor, combatente do crime? Graças a você, nem vejo mais raças Isso aí, o importante é isso Ah, você está numa excursão? Bem-vindo ao time, vamos fazer uma limpa nessas ruas Olha quem chegou Já distribuiu as minhas fotos? Os agentes ainda não me deram nenhum retorno Mas com certeza é só questão de tempo, sabe? Enfim, eu disse que ia mostrar o que tinha na minha gafeta Bem, aqui está Nem fudendo, velho Nem fudendo que eu fiz tudo isso para pegar uma foto sua, velho Sendo que eu tinha 8 delas Eu odeio muito minha vida Eu odeio muito minha vida, velho Ai, cacete esse cara, velho Mano Mano, ainda não dá nada demais É a mesma coisa que eu já tenho aqui nos atributos Eu vou usar essa merda só de ódio agora Foda-se Foda-se O que que se faz, velho? Eu acho que eu vou com isso daqui agora Quero dar mais porradão Mudando meu arquétipo Já que eu estou aqui de búmia Acho que eu vou pegar magia de cura Acho que isso está bom E aí, emancipador miriente? Está de cavaleiro da lua, só que sem o concho no ouvido? Exatamente Gente Eu quero ver que culpado que é comigo lá no lago, velho Quem que vai me dar o conselho de vida? Vamos lá Ah é, vamos ver a ficha do Jimmy Do Jimmy Do Jimmy Bueno, foi aderir a peguei Acho que tinha sido aderir É Não Ué Sei lá Não está ali não Comprei a DLC para a Transfix que falta, mas eu tenho as DLCs Serão feitas, assim a gente acaba a história principal Curve-se diante da grandeza da Demobil, clientes Caranguejo, fala como gente, parece caranguejo Caranguejo Jesus Gente É o Aquaman Eu andei te observando e acredito que podemos ajudar um ao outro Você já ouviu falar dos super melhores amigos? Bem, sou eu Sim, me! É, no caso é o Seaman Seaman Um super-herói poderoso com a incrível habilidade de falar com os peixes É o Seaman É Seaman O meu trabalho é ajudar todas as criaturas do mar E neste exato momento tem um peixe gay que quer ajuda para mandar a mãe para o céu Eu quero ajudar aquele peixinho gay Mas os outros super melhores amigos vivem dizendo que estão ocupados demais Você pode me ajudar? Claro Então nade até as profundezas da água comigo Não se preocupe, as minhas defesas aquáticas vão te proteger E assim, o novato mergulha pelas águas, protegido pelo Seaman Seaman Lá embaixo, onde mora o peixe gay É o Kenny West, mano Não chore, peixinho Eu voltei e trouxe ajuda É o Kenny West Ah, valeu, Seaman Você acha que pode ajudar a minha mãe a chegar no céu? É Seaman, sim, eu acho Esse garoto tem poderes incríveis Tá Se você ajudar a minha mãe, eu te dou 3 milhões e algumas joias Só toquei na minha nadadeirinha gay e seremos transportados para ajudá-la O que está acontecendo? Onde outro peixe cavalga um unicórnio O que está acontecendo? O ajudante do Seaman teve que ajudar a mãe do peixe gay a ir para o céu numa rajada de peidos de unicórnio arcoerizado Já falei, é Seaman Essa estrada vai lá para o céu, manhã Então toma cuidado com as colunas Caralho, é Flappy Bird, mano Mas sua jornada para o céu provavelmente é a minha maior obra de arte Cacete, velho Mas acho que não tem como superar Mas à medida que a mãe do peixe gay se aproximava do céu, o caminho se tornava mais traiçoeiro Eu estou perplexo, cara Que majestoso, velho Que emocionante O jogo podia ser isso Ah não, você está indo muito rápido É para chegar no céu mais rápido, baby Devíamos gravar esse evento num disco de ouro e mandar para o espaço para os alienígenas poderem ver O negócio está mexendo agora, cara A mãe do peixe gay, finalmente O negócio está mexendo, mano As bolas de fogo dele são como os tweets que me mandam Aí, o ajudante do sêmen teve que ajudar a mãe do peixe gay a ir para o céu numa rajada de peidos de unicórnio arruinizados Eu ganhei duas vidas a mais Eu ganhei duas vidas a mais Eu ganhei duas vidas a mais porque eu sou ruim É uma das coisas mais incríveis de todos os tempos, todos os tempos Você gosta de palito de peixe? Gosto Então você gosta de botar peixe... Mas à medida que a mãe do peixe gay se aproximava do céu O caminho se tornava mais traiçoeiro Então você gosta de botar pau de peixe na boca Gosto Então você é um peixe gay Estamos fazendo a galera pirar aqui Oh, está todo mundo pirado aqui no meu chat A galera não sabe nem como tem emoção Ah não, você está indo muito rápido É para chegar no céu mais rápido, baby A mãe do peixe gay finalmente chegou às cercanias do céu E foi então que Zazu apareceu Ah não, esse demônio representa os meus haters As bolas de fogo dele são como os tweets que me mandam por não me entender O que está acontecendo, mano? Que emocionante Oh, muito emocionante, cara Pops, tem tudo aqui Colunas, bolas de fogo, arco-íris cintilante Consegui! Obrigada pela ajuda, docinho Deu certo, foda-se Eu te amo, mamãe Te vejo em breve, amor Sim, até breve, mamãe Peraí, o que você quis dizer com isso? Mamãe? Espera um pouco O que é aquilo? Jesus Jesus Você agiu muito bem, inf Obrigado, Jesus Você não, Semen O garoto Sim, man Ah, tá Tá bom Enfim Você não tinha por que ajudar esse peixinho gay, meu filho Mas o fez mesmo assim Claro que ele tinha razão pra me ajudar Eu sou um gênio lírico A voz de uma geração Estou vendo que você está tentando definir a sua espiritualidade, meu filho Estou, Jesus Permito-me ajudar-te Existem pessoas boas e ruins em todas as religiões Qual delas é você? Ordeira Neutra Caótica Cara Neutra Ordeira Neutra Eu não sou nem 100% bem nem 100% mal, eu diria Eu diria que eu sou mal quando é necessário Eu sou bom quando é necessário Então eu vou de neutro Tá ligado? Ateu, agnóstico? Ateu Ué, até o oeste Ateu Eu não sei a diferença, sinceramente Qual é a diferença de agnóstico e ateu? Pra mim, ateu era agnóstico Budista Budista, cristão, hindu, judeu, mormon Muçulmano Judeu, judeu, quaker? O que é quaker? Alguém que segue a religião do jogo quake? Rastafari Satanista Cientologista Cientologista é foda Sim Taoista Unitarista Mica Unitarista? Mano, eu não sei nem o que eu vou dizer ali Calma aí, velho Eu não sei o que você entendeu, mano Unitarista Tá, já entendi Você não quer me magoar Mas por mim, tudo bem Siga seu coração A menos que ele escolha a cientologia Calma, Jesus Corrente de pensamento teológico Que afirma a unidade absoluta de Deus Rejeitando a importância da trindade Ok, então é uma A galera que só acredita em Deus Não acredita no Espírito Santo e Santa Maria Se escolher ser cristão Então mesmo vou ser seu senhor e salvador Cientologista Isso é muito legal Ok Você é um cientologista neutro Sim, igual o chefe Ah, espere Aposto que vai querer uma selfie com Jesus, não é? Com certeza Uhul Parabéns, meu filho Agora você sabe quem é Está um passo mais perto De acreditar Moisés ou Jesus, mano? Sorte, meu pequeno cientologista neutro Moisés ou Loprando Jesus Ah, não Ora, ora, ora Ah, não Ah, olha o que nós tem aqui, rapaz Olha só Cigênero Assexuado Asiático Escandinavo Neutro Cientologista Sou eu E acho, Cletus Por que você está falando assim? Alternativa de diálogo Ah, entendi É justo A gente não gosta do seu tipinho, Buraki Vamos dar boas-vindas a essa coisa Arra Eu vou quebrar essa Skypeer na porrada de novo Sinto que está vindo um monte de caos Meu Deus, é vingativo Ele mandou te fuder todo Esse carinha estava escondido no seu cu Esse tempo todo? Sim Ele me amaldiçoou o osso Alguém vai ser consertado Quem é que vai ser? Furadeiras laser Eu não vou dar outra fácil Agora é sua vez, Tavato Pare de oprimir meu sistema de crenças Eu vou te bater até você comer a buceta Tá falado? Ih-ha Nossa, você deu confuso de doido Vou te ensinar a palavra de chutar sua bunda Pronto pra parar de acreditar em baboseira, moleque Vê agora Oxe, eu não estava confuso? Já vamos nós Hoje você cruzou o caminho do Quarta Mista imortal Errado Rapaz, eu estou pronto pra fazer um sério Obrigado, Butter Acho que está me batendo América Amiel vai levar um chute no cu, socialista Você não vai me converter para essas crenças bem parecidas Essa frase nunca vai deixar de ser boa Muito bom, mano Amiel vai levar um chute no cu, socialista É muito bom, mano Vamos na busca Robem nas minhas ferramentas Inimigo abatido Pode ir lá, novato Mas que porra Prepare-se para o seu fim Foi-se Puta merda, eles mataram o Kenny Olha, essa missão Para ser melhor Só faltou poder tirar uma foto Com o Simen e com o Aquaman Com o Peixe Gay Mas ele já transformou um amigo Então está bom Deixou o que está acontecendo aqui Porque o Moisés estava zoando o Jesus Cadê? Olha lá Gratidão Jesus com o cara de acabei de peidar Hashtag foi ele Aí o Moisés mandou aqui Moisés Mano, difícil de dar isso para o outro aqui É aqui? Ah, não é aqui Olha lá Meu Deus Eu sei que você está pirando Porque agora a gente é amigo de verdade no Guaxi Mas fica de boa Te mandei umas merda aí Deixei peças da minha marca Fez No teu baú de brinquedo Vai logo para casa Aquela merda é da coleção de inverno Tempa dinheiro Sabe como é Como é E cada post meu no Guaxi Vale 200 mil paus Então vou resumir Eu sou a voz da minha geração Cadê? Pera aí Nas mídias sociais Acho que é pouca merda Bom, enfim Valeu por ajudar minha mamãezinha a ir para o céu Quer dizer Eu sabia que ela ia Mas você ajudou Tá Na real Sua artista viu O mais importante que você ajudou Minha mãe E você ajudou minha mãezinha A desviar das colunas Para entrar lá No céu Ela tinha que matar um demônio E a classe artística está cansada disso Então eu abri meu coração Agora eu vou parar de seguir você Porque é isso que eu sempre Porque é isso aí Eu sempre vou ser eu Tá bom, cara Você sempre será um peixe gay Ah, tinha um Fast Travel aqui, né Pera aí Eu acho que de side Por enquanto Não tem mais nada Só do Yaoi Mas isso aí Eu já tô esperando Porque eu encontrei tudo Não faço questão Eu sou o menino mais Veloz da cidade Onde que é a parada agora? A casa do Tolkien, né Melhor correr rápido Prontinho E aí, meu brother Sou eu A classe Brigadão aê Por você ter derrubado O chefe de polícia corrupto Eu tô livre agora Graças a você Se tiver algum B.O. Pra desenrolar Só chama a classe Com I E uma piroquinha pendurada no L Comendo o cu do A e do Zé Ok O Kenny West Mandou aqui agora Que merda capitalista é essa Eu não sei como parar De seguir as pessoas aqui Essa plataforma de redes sociais Não respeita artista Não fala comigo Não posta peixe gay Tamo junto Amo a raça humana Tô livre Maravilhoso Ah, deve ter mesmo Um lugar pra abrir Mas, cara Sinceramente Não tem nada de mais Sei lá Dou uma olhada depois E aí, galera Foi destruído Sumiu tudo, cara O plano da franquia do time Todo o trabalho Mal dá pra ler Tem que ter sido a noite Burlaram um sistema de segurança Quem faria uma sacanagem dessa? Um golpe tão baixo desses Após que foi a sexta série Não Foi alguém que queria atingir a gente pessoalmente Pois não, Siri Mensagem de vídeo recebida Mostra a mensagem Tela cheia Que lugar é esse? É, aqueles não estão os pais do novato? Esta é uma mensagem Para o gostirinho, amigos Ah, que merda Parece que tem uma coisa que o novato quer Seja bom Porque o novato tem uma coisa que eu quero Agora, seu filho da puta Quer trocar, novato? Vamos fazer um acordo Escuta, jovenzinho Você vai arrumar uma baita encrenca se... Ah Vai se fuder Ele me bateu Você viu isso? Vai lá fora E faz exatamente o que eu falar, novato Ou você nunca mais vai ver os seus pais E vai logo Senão vai ter mais do que isso Para com isso Para com isso Onde estão eles, seu gordo? Onde está quem, pibu, mano? Os pais do novato Onde eles estão? Como eu vou saber? Porque foi você, porra Você pegou os pais do novato Porque odiou quando a gente se juntou Os amigos da liberdade Que mentira Quem mais queria essa franquia era eu Fala pra ele, gente Difícil de defender, cara Você tem cinco segundos, Kármila Eu estou do seu lado Novato Você acredita em mim, não é? Temos que pegar aquele gordo Não vai ser muito difícil Então tá O que ele disse? Ele me deu uma nova classe? Ele me deu todas as classes Ele me deu todas as classes É isso? Caralho Time, você é foda, velho Time, você é foda Que lindo, meu velho Aí sim, mano Muito bom Por ora eu vou continuar com o meu combo aqui Tá bacana Telepata? Pô, mas eu tô com a esquema legal de porradeira aqui, velho Cavaleiro da lua Não sou muito fã de personagem telepata Vou ser sincero com você Beleza, novato Eu vou te dizer onde ir Vai ter que ir lá a pé Sem viagem rápida, entendeu? O primeiro é fácil Eu vou usar viagem rápida É o lugar onde as pessoas bebem café É bom correr Tic tac, tic Eu vou usar viagem rápida, gente Eu quero ver o que acontece Ah, ele tirou a viagem rápida Direita, desce Quem vai enfrentar o Khaos? Ninguém O Khaos manda Perdedor, lobby Quando chegar no local Você vai ver um cara de camisa vermelha Vai lá falar com ele Oi, bem-vindo à cafeteria Twig O que você vai querer hoje? De camisa o quê? Esse justiceiro Ah, nossa É o justiceiro? Eu não sei se você é um herói Ou uma ameaça Cara Esse café me deixou tonto mesmo Alô É pra você Este novato demais Mas agora eu vou deixar as coisas um pouco mais difíceis pra você Em vez de dizer onde ir Vou te dar uma cheirada Pronto? Um lugar onde a morte vem em todos os tamanhos de formatos Nessa loja você vai descobrir qual é o seu prêmio Cara, fiquei chapadão com essa parada É a loja de armas do Jimbo? Não é, né? Ah, não De novo Então, você acha que pode vencer nós os CD Ninjas? Aham Você não pensa que pode fugir dos CD Ninjas? Sabe? Ninjas originais sempre tem plano reserva Você fez muitos inimigos nessa cidade, justiceiro E agora Você vai ter que enfrentar Todos ao mesmo tempo Lidlis Vem dar o mar Sistanistas Quero desfazinhos Roubar nossos empregos Aranguejos Haha, justiceiro Eles estão putos com você Sempre paga moleque Cacete Ok, por essa é o vídeo inesperado A sexta série só queria olhar uns peitinhos E você matou eles Vai, bundão Por essa eu não esperava Tá vendo só, Ninja? Esse técnico é muito especial Estamos com bundões até o pescoço Tô batendo meu Nemez aqui, né Ai meu Deus, deixa ele em paz Bora brincar de cabeça Vamos logo Eu escolho a dupla Você precisa de treinamento, Ninja Eu te dou desconto pequeninho Ah, ela vai dar em cantar, velho Escuta, eu acho que ela não tinha isso Parece caranguejo Anda com gente Vocês são bem interessantes Ao contrário dos trouxas que estão apanhando Se eu não for seu pior pesadelo Eu aspiro ser Sem piedade Ai Você tem que usar a força de inimigo Contra ele na próxima Quem? Que diacho foi agora? Deixa ela confusa Não encosta no meu mozão Não encosta no meu mozão E aí, Ninja? Tá vendo? Nada mal pra um chinês Min, Ninja, japonês, original, droga Original, com certeza Pensei que esses tal Ninja Virasse fumacê e coisa e tal Não, isso não é golpe Ninja autêntico Pior que é Você é bom, aliado Bom em marcar crianças e não Fala com o Leandro Mas não falo mesmo Já tô pronto pro equipamento pesado Aí você vai tomar, Caipira Isso Pense em quem já tá desempregado Caralho Agora eu fiquei mal Eles roubaram meu emprego As outras garotas Raisins Iam ficar bad Você devia ensinar isso Pro serviço de Ninja Parece que eu tô no modo vibrar Agora é minha vez Ai, caralho Pega leve com a mocinha Mais notícias, vilões Agora eu sou o herói Vou pegar leve assim Só os 110 volts É assim que se mata a criança É assim que se mata a criança Você consegue, budão Deixa eu dar uma cura no Butters ali Valeu, aí Cara, minha cura é peguinhada Essa classe é a melhor do jogo Aqui, aliados Como eu ponho um chan Na próxima vez, vocês tentam Sai pra lá com esse chan de macho Olha só como é que se faz, seus esquisitos Você é mole? Muito bem Cliente bom Abra um aras pro Mysterio Nem vai ver o que te atingiu Agora eu vou te matar mesmo, pirralho Preparem-se para sofrer Choquinho Nem doeu, pirralho Nem doeu, imagino Aquele pirralho Me cortou Tá demolando demais Ainda bem que não pago por nós Tá vendo minha forma, ninja Tão elegante Vou me tinguar pelo que você fez Com meus amigos Levanta pra eu te matar, pirralho Você podia dar uma ordem Levantou Hora de lançar minha arma mais poderosa O martelo do caos O martelo do caos Muito bom essa luta Boné do Mitch Connor Tá, o lugar que a morte vem de várias tamanhas Eu iria na loja do Jimbo E porque também ele falou de troféu E troféu, né Troféu de caça e tal Eu vou lá Se eu não for lá eu... Então, sou eu, amigão O lugar onde a morte vem em todos os tamanhos de formato O que isso quer dizer? A gente vai resolver essa charada Pegar o Kona juntos e provar na sua inocência E aí? Obrigado por ser o único a acreditar em mim Eu não acredito em você Aí, novato Eu tô acompanhando o que está acontecendo Tô tentando encontrar a localização do Korkman Continuo obedecendo ele pra não levantar suas perdas Tá bom Ah, é... Por que o cara tem que tirar o Fast Travel, né Pra quê? Amigos da Liberdade, aqui é Super Craig Nenhum sinal do Korkman no bar Nenhum sinal do Korkman no Raze, não é Mosquito, fica focado Cai fora daqui Oh, meu Deus Você tá andando fora pra valer? Uhum Tá um lugar longe da desgraça, mano E aí E aí Tipo Tipo Deixe o peixe gay ser o peixe gay. É o que eu falo. Claro que você não entende. Como poderia? Deixe o peixe gay ser o peixe gay. O que o peixe gay está fazendo? Pergunto. É o meu grande desafio. É o peso nos meus ombros. Conscientizar as pessoas. Entende? Bem, eu... Mas como você poderia? Você está trabalhando com um modelo antigo. Eu sou o original. Sabe, os artistas me consultam o tempo todo. Tipo, peixe gay. Onde você encontra inspiração? Está tudo errado. Porque eu não encontro inspiração. Eu sempre tive. Eu saí de um ovo e já era um peixe gay. Logo de cara. E não dá para mudar o peixe gay. Isso está dentro e em volta de mim. Igual o ar. Ou água? Não, igual o ar. Mas no ar, certo? É por isso que eu não temo o futuro. O futuro não me assusta tanto quanto você. Na verdade, eu não tenho medo do amanhã. Eu queria muito... Bah, você está com medo porque tem medo do desconhecido. Mas veja, não estou com medo porque eu sei. Amanhã eu vou continuar sendo o filho da puta do peixe gay. E... Eu não sei. Para mim, isso parece uma conversa totalmente desnecessária. Hoje eu vi minha mãe subir aos céus nas costas de um unicórnio. Claro que ela bateu em umas colunas. Todos batemos em umas colunas nessa vida. É verdade. Mas só a mãe do peixe gay bate em umas colunas e volta subindo para o céu nas costas de um unicórnio. Eu não vi a mãe de mais ninguém andando num unicórnio para o céu. Você viu? Bah, porque isso é coisa original do peixe gay. Em suma, é por isso que você deve deixar o peixe gay ser o peixe gay. Hum, concordo. Obrigado, Capitão Ejaculação. É seaman. Tá, eu quero muito uma foto. Por favor. Por favor, estejam aí para eu tirar uma foto ainda. É aqui, né? Segui o jovem para o entusiasta de micro... Geralmente eu não tiro fotos com fãs, mas... Acho que você levou minha mãe para o céu de verdade. Ai, eu botei uma foto com o peixe gay, mano. Yo! Uhul! Sensacional. E com uma seaman, com o seaman. Ah, esse é um peixe gay bem bonito. Claro, toda criança quer uma foto com o seaman. Com certeza. Uhul! Grande seaman. Todo mundo curte o seaman. Ou seja, essa foto vai ter muitas curtições. Se fala seaman, não se. É seaman, todo mundo sabe, velho. Eu tenho a foto com o diretor PC? Gostaria de expressar meu desejo de segui-lo nas redes sociais. Você consente? Claro. Essa pose, mano, não dá, velho. O diretor PC, ele é intancável, velho. Morte em todos os... Uhul! Tamanhos e formatos, que nem numa loja de armas. Você tem minha permissão explícita para postar isso nas redes sociais. O Cartman já deu a resposta, mas acertei. Eu falei loja do Dingle, então... Eu já tinha acertado, já. O que é isso? Espera ou não recebemos pagos! Ora, resolvi a minha charada, hein? Você não vai ter um burro quanto eu achei. Tá vendo aquele cara de pé ali? Tira uma selfie com ele. Faz isso agora, senão sua mãe vai sofrer. Vamos coitir essa selfie com ele. O que você tem que falar com ele? Isso! Não consigo falar com ele, não... Pior que esses novos amigos da liberdade até parecem um grupo de super-heróis de verdade. Bom, pelo menos agora ele tem colisão. Combate ao crime não é um jogo, justiceiro. Alguém vai acabar morrendo por sua causa. Uhul! Tá chegando perto, novato. Mas para me encontrar, você vai ter que resolver mais uma charada. Tô no lugar em que cadeiras pendem de correntes. Parte deserto, parte selva, onde a felicidade... Hum? As cadeiras pendem de correntes? Lugar em que as cadeiras pendem de correntes, parte deserto? What? Ah, é, pode ser o parque, é verdade. Boa, boa, boa. Direita, desce. A parte deserto que me quebrou. A cadeira eu não imaginei que era o parque, mas a parte deserto... Me quebrou completamente. Os ninjas estão caindo. Faltam ou não recebemos pagos. Tem um site chamado South Park Studios, Alex. Acha tudo lá, velho. 26 temporadas. Ué, não era para cá? Ah, é, mais para a direita. Saudade de Fast Travel. Vou servir um sanduíche de cascudo nos cornos desse nerd. Acha que pode brandar nosso calço? Como você resolveu minha charada? Você é tão esperto que eu tô com inveja. Beleza, tá vendo aquela mulher? Fala com ela. Ele... Ele disse que se eu não obedecesse, ele faria coisas horríveis no meu quintal. Tira uma selfie com ela. Tira agora! Desculpa. Ele disse que ia cagar no meu quintal. O que eu podia fazer? Uhul! Tá bom. Eu sou muito político, mas essa blusa lembra o meu voto. Ele tá usando minhas redes pra ganhar votos. Tava meio óbvio. Eu achei ele. Todas as mensagens estão vindo do centro comunitário. Vocês ouviram, amigos da liberdade? Todo mundo pro centro comunitário. Achei que nem libera mais espaço, né? Porque eu tô... É. Tô no máximo, já. Ah, a ficha que eu tinha ganhado era uma... Era um item, velho. Não era a ficha do time, não. Do time, quer dizer. Cinto comunitário. Puts, que pariola. Já voltou, fez travel, já? Que eu tô longe pra baralha dessa porra, velho. Não dá pra deixar os com o teto comerem onde a gente caga. Hum? Todo mundo quer voltar no cara. É. Repelente pra dar no mapa? Não é Pokémon, não, meu doido. E novato? Pra onde vamos? Melhor correr em Rébito. É, todo mundo respondeu embaixo da do post? Prontinho. Tá todo mundo respondendo aí. Aí vem mudança, mid perfeito. Se conseguir curtir o suficiente nesse post, mid coro não vai me deixar abrir aí na posse. Meu chapéu, velho. Já dizia o próprio Salt Park, velho. A escolha é sempre entre um babaca inútil e um sanduíche de merda nas eleições. Cadê todo mundo? Não interessa. Não temos tempo. Vamos pegar o gorduliste enquanto ainda dá. Tá bom. Um, dois, três. Fala aí, Futebol, noite. Minha nossa, beija-me. Ora, ora, ora. Se não são os amigos da liberdade e o mais novo membro. O que você fez com os pais do novato, seu gordo? Por enquanto, nada. Mas quando eu terminar com vocês, não diria que eles vão estar muito seguros. Já chega. Vamos botar um ponto final nisso agora. Você que vai chegar ao fim, mistério. A gente não vai lutar com você, gordo. Para de brincadeira e abaixa logo essa mão. Temos que deter ele, pessoal. Ele pegou todos os seguidores do novato. Você não pode me deter, gostei. Nem com a ajuda dele. É o que vamos ver, seu filho da puta. Então tá, Carmen. Quer que a gente mate o Mid-Conner? A gente vai matar ele, porra. Meu chapéu, velho. Cara, vamos lá, velho. Podemos parar o Mid-Conner, pessoal. Se não batam em mim. E como é que eu vou bater nele? Não tá aparecendo. Não tem escudo humano melhor que esse tanto de músculo aí, Gashini. Pare antes que eu quebre a sua mão. Não se eu te parar antes, mistério. E eu vou. Oh, olha só a lealdade que você inspira nos seus velhos de guerra. É você que tá sendo idiota. Ih, caramba. O Mid-Conner não é Proxy seri mesmo. Vou chamar o Lacaio. Vamo-nos! Sim, senhor! Loco, americanos. Vá, senador e... Eu acho que eu mereço mais uma vez depois dessa. Ei, que malhaçada! Agora é só ficar dando repulsão nele. Não deu certo somar a sua vez extra. Porra, tá só de batuca. Vai se fuder, balofo. Repulsão. Repulsão de novo. Relaxa, bundão. Também quero encontrar logo seus pais. Você não vai falar logo onde estão os pais do novato? Jamais! Porra, nem tá vendo que o Mid está me usando de escudo humano? Corta a mão fora então, hein, velho? Acho que vai perder. Parece que eu que vai descer mais. Ai, o Mid está bem ali. Causa minha ascensão? Ai, os amigos do Coaxinim não estão o cara de muitos amigos, Coaxinim. Vá se fuder, Conor. Eu tenho um bom procedimento sobre isso, galera. O cara começou o mapa, velho. Que meleca! Seu trapaceiro de merda! Seu trapaceiro de merda! Merda! Achei Long, foda-se aí. É hora de trabalhar. Chave de fenda da morte! Ai! Tadinho do Coaxinim, você está se ferrando. Essa não valeu, foi tosca demais. Ah, não valeu. O cara se curou, mano. O chapéu, velho. Prepare-se para o caos máximo. Caralho, eu não sequestrei os pais do mundão. Mentira! Achei que ele estava refletindo só ataque físico. Eu luto agora? Eu luto agora, tá? Achei que ele nem chega no alcance para bater, velho. Você é hemofílico? Vamos descobrir! Boa noite, amigo do Coaxinim. Ment, como assim? Cara, é complicado. E você também sangra por isso? Acho que é para eu perder essa luta. Estou sentindo que é para eu perder essa luta. Não sei. Simples assim. Porque eu quero. Não precisa de movimentos. Estou do seu lado. Adeus. Puta merda, eles mataram o Kenny. Seus filhos da puta. Vocês conseguiram. Vexeram o Mitch Conner. Muito bom. Ele ganhou conquista ali. Sem querer. Simples assim. Cadê eles? Cadê os pais do novato? Vocês nunca vão saber. Conanão! Merda, ele foi embora. Vamos. Essa vossa gorda vai com a gente de volta para a base. Que bosta gorda, mano? A única forma de fazer o quadro vai falar é torturando ele. É, às vezes tortura é a única opção. Vocês vão me torturar? Por quê? Vamos voltar para a base dos amigos da liberdade. Temos que fazer esse merda falar. Do que vocês estão falando? Cédio, sou eu. Eu gostei. Não mais que... Inovato, pra onde vamos? Acho que pra casa do Tolkien. Tô chegando, cara. Calma. Nem o passo rápido é tão rápido assim. Ih, caralho. Desculpa aí. Lá vamos nós. Cara, vamos começar a comer na coisa mais nojenta de todas. Em todos os sentidos. Tanto como comida, quanto o resto que vocês já sabem. Lula. Eu escolho Lula. Isso é Lula? Eu, na verdade, prefiro salmão. Se isso aqui não fazer você vomitar, amigo, nada vai fazer. E aí? Viu? Eu não senti nada. Tá, isso não funcionou. Então vamos de... Brócolis. É potente também, velho. Brócolis? Eu não tenho medo de brócolis. Eles são subestimados, você sabe? É, então toma aí. Ah, merda. Não. Não senti nadinha. Eu engulo esses pênis na boa, tá vendo? Então vamos mandar esse... Burrito. Burrito vai, mano. Ai, mas que bosta. Bosta que vai sair junto, velho. Fica vendo. Ah, não, não, nada. Esses pênis não me incomodam nem um pouco. Cara é bom, cara é bom. Toma. Ah, nossa. Acho que acabou aqui, né? Será que alguém consegue recusar o sino? Ah, com vômito agora. Esse cachorro quente aqui. Você não vai comer esse hot dog com chili, né? Não há chili em cima. Ah, galera. Isso aí é meio nojento. Melhor vocês desistirem, não vai adiantar. O que é que é isso? Ah, você já foi meu amigo, novato. O mundo todo enlouqueceu. Vamos lá. Laboratório do Mephisto. Eu não tenho voto com o time, né? Eu achei que eu tinha. Acho que não deve ter com a boa parte dos amigos da liberdade aqui. Eu acho que eu já atirei, né? Não tinha tirado? Não falou nada? O que é o caos? Eu tenho? Ah, eu não tinha o Burjard também. Ok. Claro, bundão. A gente faz uma boa equipe. Uhul. Stay in the marsh. Beleza. Uhul. Eu não tinha o Jimmy ainda também. Isso vai arrasar nas redes sociais. Uhul. Nossa, acho que agora ele brilhou todo mundo, pelo menos. Ah, legal. Você quer ficar na media social logo agora? Beleza. Ah, você já tinha tirado. Ok. Você já foi. Beleza. Eu queria tirar com duas de uma vez só. Infelizmente, eu não vou conseguir. Ah, você já tinha tirado. Tui que maravilha. Uhul. Ok. Está em perigo, Mistério. Só precisamos lidar com o Connor. Contra tempo passageiro. Timer. Uhul. Nossa amizade foi imortalizada na minha vida. Uhul. Kenny. Bem-vindo aos amigos da liberdade. Para casar. Para casar. Uhul. Adicione o filtro e nos faça brilhar. Ok. Foi todo mundo. O que é 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 o que